Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos ouvem e nos assistem de forma presencial ou remota, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, em complementação ao meu discurso de ontem no expediente inicial sobre o êxito do carnaval no sentido dos temas que escolheram as escolas de samba, que perpassou a maioria delas, que foi a luta contra o preconceito religioso e racial. Esse foi o tema dominante. E ontem houve o resultado da competição entre elas e saiu-se vencedora escola de samba de Duque de Caxias com o tema da luta contra o preconceito de uma forma geral e mais especificamente contra o preconceito racial e religioso. E explorou a escola de samba, senhora Presidente, a figura do orixá exú, que foi celebrado e cantado o seu samba e rendo com todo o vigor pela comunidade e quebrou um outro preconceito, senhora Presidente. Pela primeira vez, eu vi parcela significativa da sociedade reconhecendo aquilo que, para nós, nós sabemos há muito tempo, que o Exu, entidade do Candomblé, não tem nada a ver com o diabo, o demônio, o Lucifer ou qualquer outro que faça parte desse domínio. E aí escolhi esse tema, senhora Presidente, porque se a senhora olhar para o céu e conseguir identificar alguns planetas do Sistema Solar, há de verificar que todos os planetas, com exceção da Lua, que não é um planeta, é um satélite da Terra e a própria Terra, todos têm nomes que homenageiam o panteão dos deuses da mitologia greco-romana. Se não, vejamos, do mais próximo ao Sol ao mais distante ao Sol. Começamos com o mais próximo, Mercúrio, e vou voltar a falar muito de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, senhora Presidente, Netuno e Plutão. Todos eles fazem parte da mitologia greco-romana. Seguramente, a senhora já ouviu falar de Plutão, também reconhecido como Hades, que em tese é o senhor dos infernos. E ninguém desconjura Plutão. Por quê? É a mitologia greco-romana, panteão dos deuses. Há uma outra panteão dos deuses que precede a mitologia greco-romana. Precede, quer dizer, veio antes. É o panteão dos deuses africanos, que guardam similaridade, senhora presidente, com o panteão dos deuses da mitologia greco-romana. vou citar aqui alguns exemplos e a senhora vai concordar comigo. Guardam similaridade por quê? Porque esse panteão dos deuses é uma criação dos nossos antepassados. Voltando lá a seis mil, dez mil anos antes de Cristo. E isso está no inconsciente coletivo. Vamos começar também do Sol, do mais próximo do Sol e o mais distante. Comecemos por Mercúrio. Quem é Mercúrio na mitologia greco-romana? É o mensageiro. Mercúrio, Hermes, é o mensageiro. Se é mensageiro, é o senhor dos caminhos. É quem leva as notícias. que vai na frente. É um dos significados de Mercúrio. Mas também significa a comunicação, senhora presidente, porque vai levando as mensagens. Quem comunica é Mercúrio. Mercúrio também rege a capacidade criativa, a capacidade intelectual. Isto é Mercúrio. E eu falando isso aqui, todo mundo diz, esse cara entende de astrologia, entende de mitologia greco-romana. E no panteão dos deuses africanos dos orixás, quem é Mercúrio? É Exu, o senhor dos caminhos. Aí a senhora, rapaz, está falando isso, porque o Exu está na pauta. Mas depois, mais próximo do Sol, depois de Mercúrio, é Vênus. Vênus. É o orixá, desculpe, é a deusa do amor. Tanto é que o símbolo de Vênus é o símbolo do feminino. E o símbolo do masculino é Marte. Não é isso? Vênus, a deusa do amor, da fraternidade, também tem uma simbologia com mãe. Vênus, Vênus, todo mundo respeita. No panteão dos deuses africanos, quem é Vênus? Oxum, a orixá da beleza, do charme, do Fausto, dona do rio Oxum, das lágrimas. Aí, se eu quiser, eu vou um por um. A gente passa para Marte, aí faz a ilação com Ogum, passa para Júpiter, faz a ilação com Xangô e por aí vai. Então, estou querendo dizer, como a nossa ancestralidade é africana e os africanos vieram aqui a fórceps, a força, retirados da África e comercializados, os seus cultos passaram a ser vistos como cultos exógenos, que tinham que ser combatidos, tinham que valer os cultos do Ocidente. E aí, entra fortemente o preconceito. Quem tem no seu panteão o panteão dos deuses? Quem tem no seu panteão dos deuses? Os orixás africanos foi aquele que veio acorrentado. Então, isso não merece credibilidade. Isso é um preconceito odioso, tanto é que a gente sucessivamente verificou aqui invasões de casas de santos, de candomblé, umbanda, quebraia, etc., etc., o que é algo abominável em pleno século XXI. Então, a vitória da Grande Rio hoje, lá do município de Duque de Caxias, além de tantas virtudes da luta contra o preconceito, serviu para mostrar à sociedade que essa é a nossa ancestralidade, que ela é tão válida como uma ancestralidade que gerou a mitologia greco-romana, mas que não é a nossa, ela é importada, a nossa matriz genética é uma mistura de muitos povos, o indígena, o africano, o português, inicialmente, mas nós tivemos invasão francesa, invasão holandesa, principalmente lá em Pernambuco, então, e depois, por causa das guerras, a gente teve a colonização japonesa, colonização finlandesa, alemã, suíça, até que no Rio de Janeiro, suíça, não é? Então, tudo isso foi nos formando, mas o importante frisar é que a gente não pode admitir no século XXI nenhum preconceito. o fato do cidadão louvar a sua ancestralidade, admitir todas essas forças da natureza, cultuá-la, isso é o arbítrio livre de cada um, é um princípio constitucional, e tem mérito esse desfile, exatamente, expôs essa questão, expôs essa chaga que precisa ser definitivamente curada. Por isso, fiz questão absoluta também de louvar o resultado de hoje, dar de parabéns a Grande Rio pela sua coragem, pela sua ousadia, pelo seu senso estético, pela sua organização, e por entender que uma das lutas mais relevantes que temos que travar na nossa sociedade seja sempre a luta contra o preconceito. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com a ordem do dia,